A Emater Ascar, através das unidades de classificação e certificação, presta serviço de classificação de produtos vegetais, com análises físicas e químicas para proporcionar controle de qualidade e segurança nos alimentos. Vamos conhecer o trabalho de classificação e certificação da soja, realizado na unidade de Rio Grande, que certifica a qualidade do produto que é exportado para outros países. A soja é uma planta originária da China, que faz parte da família das leguminosas, assim como a ervilha, o feijão e a lentilha. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo, com produção anual de 131 milhões de toneladas no país, em uma área plantada de 38 milhões de hectares. No Rio Grande do Sul, são 6 milhões de hectares plantados na safra 2020-2021, com previsão de produção de 20 milhões de toneladas. De dezembro de 2019 a dezembro de 2020, foram exportadas 9 milhões de toneladas de soja, que saíram aqui do porto de Rio Grande, com destino a 8 países. Desse volume, aproximadamente 7 milhões de toneladas, ou seja, 73% da soja exportada, passaram pela classificação e certificação da Emater. Subimos até o navio para conhecer essa mega estrutura que atravessa oceanos, levando os grãos produzidos por aqui. Esse navio que está sendo carregado agora, nesse momento, conta com seis porões e tem a capacidade de carregar até 60 mil toneladas, dependendo da carga. Uma viagem que leva até 60 dias para chegar até o outro lado do mundo. Mas, antes do embarque, os grãos passam pela classificação e certificação da Emater. Aqui em Rio Grande, nós temos a oportunidade de prestar o serviço de classificação vegetal, voltado principalmente para a prestação de serviço de N15. Essa N15 é uma certificação exigida pelos organismos internacionais para parte de certificação da qualidade da soja exportada. Então, aqui em Rio Grande, através do porto, nós vamos até os terminais, realizamos coletas conforme o nosso manual da qualidade, também as instruções normativas do Ministério da Agricultura. E, em cima desse lote coletado, nós realizamos análises químicas, físicas e microbiológicas, de acordo com as necessidades do contrato e das legislações, e determinamos o padrão de qualidade desse produto que vai ser exportado, que vai sair, no caso, do nosso país e vai para esse mundão afora aí todo. Boa parte dessa soja é fruto do nosso chão, é o resultado do esforço da nossa agricultura. Então, nossos agricultores, eles semeiam o solo, produzem a sua safra e, em parte, alguns mandam diretamente para o porto e outros repassam para as cooperativas. As cooperativas, então, fazem os acordos comerciais, vendem esses lotes de soja para o exterior e esses lotes são deslocados através dos caminhões, dos trens, até os terminais aqui do porto de Rio Grande, a exemplo de vários que nós temos aqui. E essas empresas armazenadoras, que ficam com esse produto armazenado, repassam para os navios e é nesse momento que a gente realiza, então, essas análises de classificação para determinar o padrão de qualidade desse produto, para assegurar que esse produto que veio lá da origem do agricultor vai chegar até o destino em condições de qualidade e perfeito uso. Então, após a coleta, a gente armazena as vias das amostras e também a gente recebe dos nossos clientes a amostra fechada. Em seguida, é realizada a pesagem. Todos os dados são anotados nessa ficha. Para fins de exportação, a IN-15 determina que a gente faça a impureza, depois a umidade e depois a gente vai ver se tem algumas partículas com toxicidade desconhecida. Se a gente não achar toxicidade desconhecida, a gente vai partir, então, para os grãos mofados. Após analisar os grãos mofados, a gente vai analisar se tem insetos mortos ou parte desses insetos não mortos. Aqui a gente vai anotar se teve análise laboratorial ou não e a amostra está classificada na IN-15. Depois de classificados, os grãos são doados para o Programa de Combate à Fome e Desperdício de Alimentos. O Mesa Brasil é um projeto nacional do SESC, em parceria com as prefeituras locais. Em Rio Grande, conta com a parceria da Emater desde 2010. A gente sempre vem e recolhe o alimento, os grãos aqui, e repassa para as instituições não governamentais que preparam e servem a refeição no local. Nesse momento, o Mesa Brasil também está atendendo aquelas instituições que estão atendendo as famílias através de cesta básica. Então, elas não estão se alimentando na instituição, mas estão recebendo esse alimento, já que a situação de vulnerabilidade social está aumentando. É uma história, o nosso posto aqui de classificação já está há muitos anos na atividade, prestando não só esse trabalho de exportação, mas de acompanhamento da qualidade de vários outros produtos, trabalhando atentamente, bravamente, no sentido principal da segurança alimentar, voltado para isso, para a qualidade da matéria-prima, que vai chegar na mesa, depois do consumidor, na mesa do gaúcho. E a gente ter essa credibilidade que nós temos e essa amplitude que nós temos dentro do nosso nicho de atividade é um motivo de grande satisfação e de orgulho, e também de gratidão pelos técnicos que trilharam essa trajetória toda para que, hoje em dia, a gente consiga ter esse reconhecimento. A EMATER possui 22 unidades de classificação e certificação distribuídas pelo Estado que analisam diversos tipos de grãos, cereais, frutas e produtos de matérias-primas vegetais, como a erva mate. Na próxima semana, nós vamos conhecer o trabalho de classificação do arroz, que é realizado na unidade em Pelotas.